Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? O Alisson, até o Diego Manzano, membro do canal, fala que o Alan Fron e o Alisson foram os melhores em campo na quarta-feira. E concordo muito com ele. O Alisson é imparável, né, cara? Ele tem uma sequência de jogos assim e ele não cansa, ele não tem nenhum problema físico. E só pra trazer também, porque eu perguntei pro Alisson, ele até brincou comigo lá na Zona Mista, sobre essa sequência. Pô, o torcedor fica preocupado quando ele vê o Alisson todos os jogos jogando 90 minutos, correndo o campo todo. E assim, a parte física dele, como que ele está fisicamente pra essa sequência? Bora ouvir então o Alisson, que falou com a gente lá na Zona Mista, sobre a parte física dele e, claro, a sequência de jogos. Diz que está feliz com a sequência e o voto de confiança do senhor Luiz Zubildia. Bora ouvir o Alisson, então. Fico feliz, né, de estar tendo essa sequência. Todo jogador, ele quer atuar, ainda mais num grande clube como é o São Paulo. A gente sabe como é, então fico muito feliz de estar conseguindo jogar esses jogos todos. Mas tem momentos que o professor vem dando oportunidade pra todo mundo, isso é importante também pro grupo, porque a gente precisa de todo mundo, né, se a gente quiser almejar grandes coisas e ele vem fazendo isso. Então é isso, é que a gente continue sim, cada um se ajudando, dependente da escolha do professor, pra que a gente possa conquistar o objetivo junto com o São Paulo. Em cima da sequência, Alisson, a sua parte física não te preocupa? Porque o São Paulino, quando vê você correndo o campo todo, todos os jogos, e um cara imparável no meio de campo, ele fica se perguntando, esse cara uma hora pode ser que a parte física pene. Como é que você está em relação a isso? Eu virei essa boca pra lá. Não é brincadeira, viu? Eu sempre brinco ali no, né, chego ali no dia a dia no clube, só passo ali no departamento, só cumprimento, brinco um pouquinho com os médicos, fisioterapeuta, mas ali não é meu lugar, né? Acho que lugar de nenhum atleta, nenhum atleta quer ficar ali dentro, né? 2022, felizmente, acabou que eu fiquei fora ali por causa de duas lesões, então graças a Deus isso passou, mas venho tendo ajuda ali do clube, ajuda dos fisioterapeutas, preparação física, nutrição, entre outras áreas ali, que faz com que eu possa estar preparado nesse momento. Vire essa boca pra lá, né? Não quero jogar essa contra o Alisson, mas é um jogador que é muito importante, né, Fernandão? E o Alisson tá com uma sequência muito positiva, mas muito positiva mesmo. É um cara que tá conseguindo fazer bons jogos e talvez esses elogios são até pouco, assim, pelo tanto que ele entrega. E é um jogador até que o Caleri passa, faz aquele coro, esse aqui é a seleção, alô seleção brasileira. Acho que a seleção talvez seja pensado demais, mas ele tem uma sequência muito positiva e é uma peça-chave no São Paulo, Fernandão. Cara, e você vendo ele jogar dentro de campo, né, vocês dois tão ali no gramado, tão ali mais próximo, eu fazendo de cabine, né, e nesse último vendo pela televisão, impressionante o que ele percorre, né? Impressionante o que ele percorre. Ele percorre 13, 15 quilômetros por jogo, incansável, né, armando jogadas, dando combate, chegando pra ajudar na defesa, dando apoio pra finalização, já fez gol, inclusive, esse ano também. Tá vivendo novamente a ótima fase que ele teve ano passado, né, no comando do Dorival Júnior, né, pro São Paulo é ótimo. E acho que ele se sente muito bem com essa sequência de jogos também. Acho que ele tá confiante com isso. Os exames não detectam que ele tem algum tipo de problema, vai jogando, vai falar, tô bem, professor, tô aqui pronto pra jogar. E fundamental pro time, fundamental pro time, né, o cara que dá a primeira bola ali pra dar o combate pra tomar, na saída ele sempre tem muita qualidade também. Tá voltando a ser o Alisson que a gente viu ano passado, quer ver nesse ano também, e ele tá muito feliz, é isso que é importante. Abraço pra Wagner Espina, o nosso Vagnão, Gabriel Sá. Está conosco aqui, Giovanni Chacom, precisa conhecer o Vagnão, a nossa resenha maravilhosa que em breve vamos fazer com ele. Abraço, Vagnão. Abração pro Wagner aí também, ó. Chacom que tá sem áudio agora sim, acho que... Burro pra caramba, né, aperta o botão e não volta. Tô esperando o convite, pô. Tá esperando o convite, vamos fazer esse convite aí pro Chacom, ele que também gosta de tomar uma, né, o Chacom vai tá dentro dessa, mas só... Não, ele não gosta de tomar uma, ele gosta do goleiro Donnarumma, é mais fácil. Perfeito. Isso. Dez e meia da manhã, né, vamos fingir que a gente... Sextou, papai, às 11 horas, marcar o relógio. Lembre-se que dez e meia no seu relógio agora já é meio-dia ou seis da tarde em outro lugar, então... Isso é verdade. Muito bem pontuado, muito bem pontuado. Exatamente, mas, ó, Chacom, em relação ao Alisson, é um jogador que é muito importante e é um cara que tem uma história de vida muito bacana também, né, deu uma volta por cima improvável, o Dorival Júnior conseguiu renascer a um jogador quase com 30 anos, é com mais de 30 anos, se não me engano, então, assim, é um cara que era mais um ponta com o Senna e recebia muita crítica, depois o Dorival Júnior reinventa ele como segundo volante e o cara tem um desempenho sensacional a cada jogo que passa, é uma verdadeira máquina no meio de campo, imparável, tá em todo lugar, parece que tem uns três Alissons em campo quando você tá vendo os jogos do São Paulo, e sobre isso também, você que é um cara que também entrevista ele direto e sabe muito essa postura dele, é um jogador, Chacom, que me parece que é aquele cara que chega tímido, quietinho e marca época, você concorda com isso? É, ele, eu acho ele um jogador, assim, extremamente, talvez dos mais esforçados do elenco, acho ele bom nessa função de volante, eu acho que foi um grande acerto do Dorival ter percebido isso, e até na entrevista a gente pergunta sobre essa mudança de posicionamento, né, pra ser volante e tudo mais, uma mudança brusca, ele fala, realmente, foi depois de um jogo contra o Palmeiras, no Morumbi, e aí eu falo, ó, ele falou, não fui bem, falo no dia seguinte, ó, pô, o que você pensa, tal, falou com o Dorival, falou com o Lucas, né, Silvestre, o auxiliar do Dorival, né, falou, ó, o que você pensa de mudar o posicionamento e tudo mais, mas ele não esperava que fosse pra volante, então foi um pedido dele, né, pra mudança de posicionamento dentro de campo, dentro da escalação, e aí encontraram o volante, e deu super certo, né, super certo. Então, assim, eu acho muito legal o nível de entrega e a importância dele dentro do time, né, hoje ele cumprindo um papel, muitas vezes, de primeiro volante pela ausência do Luan, uma ausência do Luan, do Pablo Maia e do Luan, que não tá nem na reserva, né, então, pô, é importante que ele esteja lá, é importante que ele faça essa função, mesmo de primeiro volante, mesmo sem um segundo volante, ele ajudando a marcação junto, eu acho que não tem um primeiro volante hoje pela ausência do Pablo Maia, ficam revezando ali, ele e o Bobadilha, o nível de cansaço. Acho, assim, um jogador muito legal, muito legal, assim, como jogador mesmo, importante dentro do elenco, e que bom que a parte física tá em dia, porque se perdesse o Alisson, seria uma baita de uma tragédia agora, porque tem o Luiz Gustavo, mas o Luiz Gustavo não acredito que aguente 90 minutos todo jogo, né, então, assim, talvez num jogo aí na frente, quando puder dar uma segurada na emoção, eu colocaria o Luiz Gustavo pra jogar, eu colocaria o Luiz Gustavo como titular, e aí talvez um Alisson saindo do banco de reservas, talvez um Alisson, putz, é difícil pensar num outro segundo volante, se não o Bobadilha, Bobadilha sete pontos na testa, né, quando ele passou lá com um curativo enorme na testa, no choque de cabeça, sete pontos, pelo que eu entendi ele falando com a assessoria de São Paulo. Então, o Alisson, um ótimo, ótimo, ótimo jogador pra equipe de São Paulo, importante taticamente, importante fisicamente, e vem tendo uma entrega muito grande. Na armação de jogada, na cadenciada, quando necessário, deixar um pouco mais leve o ritmo do jogo, e também no desarme, no desarme da jogada, eu acho que ele vem muito bem, é um jogador que é impensável, um time do São Paulo sem ele na escalação titular hoje. Você falou da idade, vai fazer 31, dia 25 de junho, né, já é uma idade já, acho que, fisicamente o jogador já tá na plenitude, tá correndo bem ali no meio, e ele nasceu em uma cidade com um nome peculiar, Rio Pomba, conhecia, Gabriel Sá? Que loucura, e aí tem até uma mensagem do chat falando que ele é o novo mineiro, mas este, de fato, mineiro, né, porque o Alisson nasceu aí, então, em Rio Pomba, Minas Gerais, é isso, Fernando Camargo? Isso aí. Perfeitamente. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então, se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link pra versão completa, aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal.